Gratidão! Gratidão, universo! Gratidão! Meu Deus! Gratidão, meu mentor Uriel! Gratidão infinita! Gratidão por essa minha família de fé! Olá, meus amores! Muito bem-vindo a mais uma previsão do nosso canal Raim do Universo! Tudo bem? Todos bem? Ó! Amo, amo, amo vocês de montão! E simbora, meu povo, que segunda-feirou no reino de Ravengar, dia 20 de junho, segunda-feira! O que temos aí pra gente? Vamos ver? Tiragem totalmente espiritual, não esqueça de colocar o seu joinha! Lembrando a vocês que no dia 29 de junho será realizado o trabalho coletivo, coletivo pra adoçamento! Se você ainda não garantiu a sua vaga, vai lá, garanta! Ainda temos vagas aí, mas pode acabar em qualquer momento! Com preço, com preço acessível, bom demais da conta que agora dá pra você fazer! Não é individual, não é individual, não substituindo individual, mas mesmo sendo coletivo tem energia! Ares! Eita, Ariane e Ariana! Começamos a segunda-feira de boa ação! Aqui fala de prosperidade, aqui fala de boas notícias, aqui fala de novidades referentes à prosperidade, a ganhos, a melhoria de saúde, há situações aí realmente que vão fazer a diferença na sua segunda-feira! Olha, aqui me deu uma energia de mudança de casa, mas tudo pro seu bem maior, repetindo aqui, ó! Estabilidade, realizações, olha que maravilha! Realizações de desejos, de projetos, de planos, comprovenda de casa, mudança sim! Vamos lá, um barulhinho, um fundo! No amor, espiritualidade já tá te chamando atenção! São aqui, ó, rivalidade, tá? É uma rival querendo rondar ou entrar nesse relacionamento, tá especulando, tá querendo saber alguma coisa do relacionamento seu atual, Uau, olha, 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 olha! Uma proteção viria bem a calhar agora, viu? Qualquer coisa, marca um curso pra conosco! Salve o seu Zé, salve a malandragem! Olha o que que eu falei, ó! Relacionamento tá tudo bem! Aí a borboleta vem, que na realidade não é uma borboleta, né? É uma raposa, é uma rival, um rival, e aí corre-se sim o risco de um atrapalho amoroso pra quem está junto! Zuri, você viu alguma energia de reconciliação? Não! Não vi energia de reconciliação! Eu vi pra você que tá num relacionamento, e o relacionamento muda de repente, que pode ser uma energia de rivalidade! Touro! Taurino, taurina do meu coração! Vamos lá! Boas notícias, sim! Situações que te deixavam insegura, insegura, referente a uma... Referente a uma resposta! Vamos lá! Digamos que você estivesse esperando uma resposta com relação a trabalho! Digamos que você estivesse esperando uma resposta com relação a um exame médico! Digamos que você estivesse esperando uma resposta com relação a uma resposta amorosa! Resposta, resposta amorosa! Sim! Alguma coisa bem positiva nesse quesito, tá? Vamos lá! A carta da justiça! A justiça, referente a situações amorosas, honrarias, novos amores também pode estar chegando aí pra você, completando o contexto aí de um novo amor, você vivendo uma nova oportunidade! O roubo de energia, tá falando aqui! Muitos preocupados com relação a finanças, o dinheiro deu uma... Deu uma paralisada aqui! Como? Me parece que alguns de vocês estão muito preocupados referentes a contas a pagar! E tá esperando um dinheiro, e esse dinheiro não chega! Pode ser que chegue nessa segunda-feira, tá? Mas pra isso você precisa mudar essa vibe aqui de energia, viu? Vamos lá! Salve o seu Zé, salve a malandragem! Magia e feitiço! Zuri, tem magia e feitiço na minha vida? Olha, na realidade, vejo até algumas coisas, mas um grupo pequeno, que ainda não conseguiu se livrar, que ainda tá desempregado, que ainda tá sofrendo, que tá depressivo, que tá perdendo muita coisa, que perdeu um grande montante financeiro, vejo ainda essa energia pra algumas poucas pessoas, pro restante não! Tá falando do poderio que você tem na mão, de mudar situações! E esse poderio, você, é você quem pode mudar! Vamos lá agora para gêmeos! Geminiano, Geminiana! Ó, aqui veio! Ah, tá! A pessoa se afastou de você não tem muito tempo, não! Digo, dois, três meses, a pessoa tá afastada de você! Aqui eu vejo ela retornando, tá? Ou pra você também, que tem um amor longe, possibilidade de você ir visitar! Ou essa pessoa também podendo vir te visitar! É uma energia aí, né, de... Na realidade, de encontros e reencontros, enfim... É uma energia boa, né, que parada a outras... Vamos lá! Fim de alguma preocupação, a melhoria dentro do convívio familiar, né, de repente com filhos, com esposo, com a esposa, eu vejo essa melhoria aí, as coisas se acertando, se ajeitando, vejo casais que estavam dormindo separados e voltando a dormir juntos, olha que delícia! E, exatamente, ó, a casa voltando, realmente, né, o clima voltando a melhorar aí, melhorando, tem prosperidade também, abundância, preocupações aqui agora vão ficar, vão ser irrelevantes, as coisas vão melhorar devido à tua fé. Deixa eu te falar, não deixa que a sua fé murra, é ela quem vai te impulsionar a chegar em patamares maiores. Salve o seu Zé, salve a malandragem, não deixe a sua fé esfriar, tá? Quando não se há fé, realmente, pode-se aí perder todas as esperanças. Então, que a fé seja aí a alavanca para o teu sucesso, para as suas realizações, para o seu... para livramentos. A fé sempre tem que estar em primeiro lugar, mesmo que tudo pareça ruim, tá? Tem jeito. Câncer. Cânceriano, cânceriana. Ó, tá falando sobre... Você que tá fazendo tratamento para algum tipo de enfermidade, algum tipo de doença, parece que vai dar uma estabilizada aí, você vai melhorar. Pra você que não tá cuidando de nada, mas sabe que tá com problema, tá pedindo, vai, 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 porque você tá esperando muito tempo. Então, mexeu muito com a parte de saúde aqui de vocês, de alguns de vocês, tá? Realmente, saúde de novo. Não sei porquê mexeu. Pode ser alguém da família também, acabou de me dizer. Fora isso, eu vejo você com possibilidade de procurar uma pessoa... Você procurar uma pessoa que se afastou. Por quê? Você vai fazer isso. Eu não sei se vai ser uma boa ideia, não sei se esse é o melhor momento. Se você tem esse pensamento, é melhor você reaver isso. Tá? Ó. Por isso que eu tô falando. De repente, não vai ter nem necessidade de você procurar essa pessoa. Essa pessoa já tá te olhando de longe. Sabe? E essa pessoa pode te enviar uma mensagem do nada. Mas pra isso, não saia da sua... das suas zonas de conforto. Salve, seu Zé. Salve, a malandragem. Boas notícias. Oba! Pode ser esperado aí boas notícias com situações familiares, empregos dentro da família. Ah, meu filho tá desempregado. Minha filha, meu marido. Minha esposa. Enfim, aqui fala de boas concepções e notícias que vai aclopar aí a família toda. Perdão, gente. É como se a notícia fizesse bem aí pra todos. Todos vocês. Leão. Oi, Leão. Como estamos? Leão, olha só. Os caminhos estão abertos pra você. Para de ver dificuldade onde realmente não existe. As coisas melhoraram muito pra você nos últimos tempos. Então, acho que é a hora de você aproveitar e ser mais grato também, né? Aqui fala de possibilidades que pode aparecer pra você. Mas quando eu falei da gratidão, falo que alguns de vocês ainda estão reclamando e vendo muita dificuldade nos caminhos. Sejamos mais gratos, né? Vamos combinar. Encontros. Encontros amorosos aí. Possibilidade de encontro ou marcando-se o encontro. Marcando pra se ver uma nova pessoa chegando na tua vida de uma postura diferente que pode fazer toda uma diferença. E isso é legal. Covites. Interferência. Olha, alguns de vocês estão meio que com a vida em desalinho. Por quê? Gente, tá muito frio. Por quê? permitindo que pessoas interferissem na vida de você de uma forma direta. Só que é a hora de você cortar, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, uma pessoa mudou com você do nada por conta de uma mentira. Mas essa mentira vai ser descoberta. Sabe? quer dizer, as máscaras vão cair, a verdade vai virar tono. Esse tipo de situação. Salve o seu Zé, salve a malandragem. A carta da teimosia. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Muitas das vezes, você sabe que é certo fazer aquilo, mas você não faz. Por quê? Porque você não quer se autocontrariar. Por exemplo, uma vez você disse, uma certa vez, no meio de um grupo de pessoas, eu nunca vou fazer tal coisa. E de repente, agora é a hora de você fazer tal coisa, mas por causa da tua teimosia e orgulho, você não faz. Para. A hora é agora de você mudar de concepção. Virgem. Virginiano, virginiana. Dinheiro melhora, melhora o financeiro, melhora as conversas, o seu ciclo social melhora. Pode ser que entre mais uma pessoa aí, uma amizade bacana. Isso vai ser muito bacana. Vamos combinar. Você que se sente mais solitário, eu estou vendo você saindo dessa vibe de solidão. O dinheiro pode proporcionar alegria e vai. pelo que eu estou vendo aqui. Uma notícia que pode ser de processo, alguma coisa com relação a processo saindo aí para você, te dando a oportunidade. Desculpa, gente. Ô, gente. Tem uma pessoa da família, acho que você não está dando atenção a essa pessoa, não fala com essa pessoa. há muito tempo, se essa pessoa sente falta de você, é uma pessoa da família. De repente, você dando pouca atenção. Zuri, no amor, não tem nada? Me veio uma, 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 me veio sim, uma energia de mensagem, de mensagem, alguém te surpreendendo de repente com a mensagem. Salve o seu Zé, salve a malandragem, alegrias e comemorações. Realmente, é um dia bem positivo, bem positivo, diga-se de passagem. É uma segunda-feira que não está com cara de segunda-feira, porque vamos combinar que segunda-feira tem cara. Essa, a minha aqui, segunda-feira tem cara, né? E a gente fica logo, né? Poxa, tem que passar a semana logo para ter um fim de semana para se descansar, mas tem pessoas que não têm aí, né? O privilégio de estar descansando no fim de semana. Mas aqui, é uma segunda-feira bem especial aí para vocês, vamos combinar. Libra. Libriano, Libriana, as suas dúvidas referentes a uma pessoa, a um negócio, aqui está falando que são dúvidas referentes a negócio, ou negócios a serem fechados, ou você na dúvida se fecha essa parceria, se não fecha. A carta da chave veio, falando da abertura de portas, das oportunidades, de repente, de trabalho aí para vocês, bem bacana. Aqui veio a carta da raposa, a raposa falando que a espiritualidade quer te mostrar algo, ou quer te mostrar a face verdadeira de alguém. Não sei porquê que falou dessa forma, mas para você ficar esperto, esperta, a raposa aqui não veio como uma energia ruim, mas veio como uma energia despertente, sorte em jogos, pode estar contando com isso também. Beleza, aqui ó, gravidez veio, uma energiezinha, veio. E aqui veio também a possibilidade de você descobrir algo ruim, oculto, sobre a pessoa amada. eu não vou levar adiante, qualquer coisa marco uma consulta, salve o seu Zé, salve a malandragem, pessoa intermediária. Eu falei que provavelmente tem alguma coisa relacionada a processo, tá? O vendo, compra de casa, perfeito, e você na dúvida alguém vai estar te orientando. Mas aqui eu falei também sobre a possibilidade de você descobrir algo sobre uma pessoa amada. E sim, você pode descobrir, alguém pode chegar e te contar uma história. Ok? Escorpião. Escorpião com raiva de si mesmo porque tá amando uma pessoa que não era pra amar. alguns estão assim, outros simplesmente estão discutindo demais num relacionamento, vai ter que reaver isso ou mudam, então a situação realmente vai desandar. O relacionamento vai desandar. São coisas, são cuidados que você tem que ter. Outra energia aqui, que veio que veio a carta do urso falando, né, de alguém realmente olhando pro teu relacionamento com os olhos de quem não quer que esse relacionamento continue. É uma energia pesadinha de relacionamento que acho que esse relacionamento não tem que andar. e realmente, ó, a carta do urso veio de novo como corte. Mas só que essa carta do corte fala do corte dessas energias dessa pessoa em especial. Sabe quando a pessoa não foi a favor do seu relacionamento desde o início? Aqui, espiritualidade cortando essas energias porque se não, se continuar, esse relacionamento vai acabar e você não vai entender por quê. Vamos ver se tem alguma coisa sobre prosperidade. Tem vitória. Quando tem vitória, gente, pra mim, é pra todos os campos. Tanto amoroso, como financeiro, como pessoal, como saúde. Então, vamos contar. Eu conto com essa vitória e eu tô vibrando nela, tá? Que é disso que a gente tem que fazer nos nossos dias com perspectivas, né? Com aquela propensão de imaginar que a vida não é passinho, passinho, não. Nós podemos ir muito além. Sageta. Sagitariano, Sagitariano. Sagitariano. Cavaleiro tá falando que pode entrar alguém na tua vida totalmente maléfico. Totalmente traidor, traidora. Tá chamando a tua atenção. Parece que essa pessoa pode estar já entrando ou ainda vai entrar. Entendeu? Coisa diferente de se ver aqui. pedindo muita sabedoria. Provavelmente fala-se de uma mulher. Tá? Muito cuidado. Ok? Pede muita sabedoria. Seus segredos mantém-os em stand-by, em off. Só pra você. Carta da cobra veio de novo, ó. Gente, se não tem necessidade de ninguém saber da sua vida, não procure saber de pessoas sobre a vida de outros. Aqui tá falando que você pode perguntar uma pessoa sobre uma determinada pessoa e essa pessoa ir lá e contar. Falar, ó, falando de tal, falando de tal, tá perguntando pela tua vida. Você tá entendendo por que isso ao invés de não vai ajudar em nada? E essa pessoa é uma pessoa fofoqueira. Vamos combinar, né? Salve o seu Zé, salve a malandragem. Surpresas. Sabe o que é essa surpresa? É você descobrindo situações. É você descobrindo, né, pessoas que te tratavam de uma forma, mas na realidade por trás era outra. Você já tava de um jeito pra na frente, por trás te tratando de outra forma. Então, quer dizer, você vai se surpreender. Você entendeu o que eu quis dizer? Caprica. Capricorniano, Capricorniano. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Capricórnio, aqui, a carta do livro fala, né, que você foi convidência a algo pra alguém. Isso pode vir à tona. Pode te prejudicar? Pode. No trabalho, muito cuidado. De repente, você entrou na empresa, fez amizade com alguém, hoje a amizade não é mais a mesma. E aí, a coisa pode dar ruim. De novo, a carta aqui, ó. Carta do dinheiro, que corresponde aqui à carta do trabalho, e desgaste. Muitos de vocês desgastados aí. tem empresa falindo, tá? Então, se você já sabe dessa condição da empresa, procure aí uma forma já de sair. Porque depois que faliu, faliu. Fica doce. Fica doce. Vai ficar desempregado, desempregado. Em outras questões aqui, eu vejo alguns de vocês saindo de um trabalho pra ir pro outro. Uma energia de reconciliação me deu, mas também me deu uma energia de viagem muito intensa, tá? Mudança de trabalho, mas vejo minha viagem de forma intensa. Os caminhos estão abertos aí pra você. Não deixa ninguém te usar, não, viu? Aí a pessoa fala, você não tá vendo quem tá te usando? Não, eu sei, mas eu tô deixando. Tá deixando o quê? Seu usado, usada? Salve, seu Zé, salve, malandrade. Ó, equilíbrio emocional, através do equilíbrio emocional, você alcança a justiça. Justiça divina, diga-se de passagem, viu? Muito bacana. Aquário. Aquariano, aquariana. Olha, tem magia, tem magia num relacionamento que acabou assim, eram casados, a pessoa do nada foi embora, vocês começaram a discutir e detalhe, eram discussões, eram, mas não eram discussões a ponto da pessoa ir embora, só que com essa energia aqui, realmente a pessoa foi embora. ó, o corte espiritualidade tá falando, ó, magia, feitiço, entendeu? Tem que dar uma limpeza aí, nessa situação toda, pra ver se consegue reverter esse quadro aí, pra esses casais, que foram acometidos de bruxaria, qualquer coisa, marca uma consulta comigo, pra gente ir trabalhando em cima disso, tá? ó, aqui ó, do nada, briga, briga, tava tudo bem, e aí vocês começaram a discutir, credo, gente, pensa na energia dessa, no trabalho também, cuidado, tá? Pra você não discutir com alguém, perder a razão, ok? Aqui me mostra você muito frágil, ó, posso falar um negócio? Tudo bem, você pode não estar certo sem processo, mas não deixa outra pessoa te jogar a culpa sozinha, sozinha não, né? Tá? Divide, fala não, vou aceitar não, pagar a polícia sozinha, sozinha não, salve o seu Zé, salve a malandragem, ó, sabedoria, é o que eu tô falando, se você agora, né, for sábio, sabe? Você consegue sim, reverter esse quadro, porque esse quadro não é antigo, é um quadro recente, de brigas, de discussões, sabe? Que começaram a surgir aí, do nada, meu peixinho querido, peixinho, olha, olha adiante, tem situações, tem missões a serem cumpridas aí, eu sei que muitos de vocês estão cansados de esperar, porém, ainda há uma grande importância em esperar, tá? a que fala que é como se você estivesse desanimado e daí aparecer sua oportunidade única, se você continuar desanimado desse jeito, você não dá conta, viu? Deu aqui uma mudança de casa, viu? Mudança de trabalho, mudança, 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 e também tem uma gravidez, a carta de chicote veio, é aonde você tem que acordar para não perder a oportunidade de se dar bem. Aí, vejo promoção no trabalho para você, vejo pessoas aí gostando do seu trabalho, te elogiando, vejo convites, vejo passeios, encontros marcados, mas vejo uma estabilidade no trabalho impressionante, tá? Eu só vejo que você está meio que debilitado por conta do cansaço, ou as pessoas acharam que só você tem que resolver os pepinos, né? Que não tem que ser dividido, e isso pode sim gerar um desconforto. salve seu Zé, salve a malandragem, carta do consulente aqui com a caixa de presente nas mãos. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você, você parte tudo que você quiser, a partir do momento que você tem essa consciência, tá? A partir do momento que você tem essa consciência. A energia aqui do consulente fala de um pedido que você fez, e esse pedido pode ser dado uma resposta para você por estes dias, ou até mesmo nesta segunda-feira, né? Quem sabe? Então fala dessa energia de presente, de respostas da espiritualidade e do universo. Ok, meus amores? Eu vou ficando por aqui, deixando um beijo de luz para vocês, agradecendo por tudo, viu? Gratidão a você que fica comigo todo dia aqui, por estes minutinhos aí, vejo vocês de alguns instantes, mas sempre tá aqui comigo, não deixa de dar uma passadinha, viu? Ó, beijo no coração de vocês, I love you. Gratidão, gratidão e namastê. Tchau, tchau. tchau, Legenda Adriana Zanotto